Fala galera, Askarantê na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Street Fighter Duel, galera. E dessa vez eu tô aqui pra dar dicas importantíssimas, galera, pra você poder despertar os seus personagens da forma correta. Como assim, Sky? Despertar sim, galera. Você vai clicar em lutador e vai clicar aqui em despertar. E aqui, galera, eu vou estar ensinando a vocês a forma correta de despertar os seus personagens sem desperdiçar recursos. Sim, tem como desperdiçar? Tem, galera, tem como desperdiçar. Então não dá mole, assiste o vídeo até o final, porque eu vou passar muitas dicas boas, beleza? Mas antes, é claro, se você puder deixar aquele likezão aí, já ajuda pra canal aqui o canal a crescer. E se você não é inscrito, meu amigo, eu vou trazer muito vídeo de Street Fighter Duel aqui no canal. Então já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Vamos começar pelo basicão, galera. Aqui na parte de despertar, nós temos aqui cinco opções muito importantes. Primeiro, ao despertar, que eu já vou entrar aqui com vocês, tem a parte de restaurar, dispensar, retomar e substituir. Esse retomar e substituir a gente ainda não pode estar utilizando. Vocês vão entender o porquê, beleza? Mas vamos começar aqui com o basicão, que é o despertar. O que é o despertar exatamente? É você evoluir o seu personagem. Nós começamos, galera, com personagens de classe C, B, B+, A, A+, S, S+, e depois eu acho que já parte direto pra S, S. Aonde que você vai ver isso e quais recursos você vai precisar pra alcançar? Tá vendo aqui, ó? Antivisão do despertar, esse ícone aqui, galera. Vamos lá. Personagens aqui, ó, de vento, fogo e, no caso aqui, seria um luz, né? Ou trovão, sei lá. Enfim, esses personagens desta categoria, eles trabalham assim, dessa forma. Como é que funciona? Você precisa, primeiramente, ter o personagem, galera. Tá vendo aqui, ó? Repetido para alcançar um nível A+, que seria o A+. Galera, não é trocadilho, não, caramba. É um nível A+, mesmo, tá? O nível do nível é A+. Enfim, você entendeu o que eu falei. Caramba, vamos lá. Aqui é a Chunin. Quando a Chunin alcançar o A+, pra ela chegar nesse ponto aqui, nesse patamar de dourado, galera, que você é o S, ela precisa de dois personagens quaisquer, beleza? Não necessariamente ela. Você precisa de dois personagens também no nível de A+, pra poder chegar a ela e você conseguir jogar para a dourado. Só que lembrando, galera, um detalhe muito importante. Na primeira vez que você for despertar a Chunin, ok, você vai precisar dela. Na segunda, você não precisa. Na terceira, você vai precisar novamente. Então, vamos supor que você conseguiu, por algum motivo, galera, pegar a Chunin e depois ter uma Chunin a mais novamente. E você quer botar dourado. Você jamais, galera, vai usar essa segunda Chunin a mais para colocar dourado. Não, galera. A Chunin a mais que você tem vai ser usada pra tirar dourado pra S mais 1, beleza? Que seu dourado mais, né? Entendeu? É assim que funciona. Então, você precisa exatamente de quantas Chunin exatamente, galera? Vamos lá. Você precisa da primeira Chunin, que vai ser essa Chunin que você vai ter aqui, né? A primeira. Igual essa daqui, ó. A primeira vez. Aí, eu vou precisar de uma repetição dela. Normal. Então, são duas Chunin pra poder alcançar o A+. Depois, galera, você vai precisar de uma outra Chunin a mais. Ou seja, são mais duas Chunin. Porque para o Chunin a mais, são mais duas. Então, já fomos quatro Chunin, tá vendo? Porque essa aqui veio pra cá. Então, basicamente, galera, pela conta aqui, nós precisaríamos ter quatro personagens, tá? Quatro Chunin pra alcançar aqui o Red, o vermelhão aqui embaixo, tá vendo? Uma, duas. Já passou pra cá. Você bota a mais, né? E aqui embaixo, qualquer uma serve. Esse A Chunin vai vir pra cá, que já foi as duas. E você vai precisar de mais duas. Então, são quatro. É alguma coisa absurda, galera? Sinceramente, pra quem joga outros jogos aí no mesmo estilo, isso não é nada absurdo, cara. É bem até bem fácil e bem simples de se conseguir, tá? Assim, você pegar em repetições de personagens. Beleza? Pelo que eu vi até agora, não é tão difícil assim, não. Show? Aqui, galera, no caso, pra você alcançar o máximo. E, claro, você vai precisar de outros personagens de repetição. Aí é que entra, galera, os personagens de classe B. Vem comigo. Por quê? Vamos lá. Por exemplo, aqui, um personagem pra poder upar a Chunin. Estaria neste segmento aqui. Personagens de classe B, galera, vão servir de food pra você upar seus personagens de classe A. Beleza? Por quê? Vamos lá pra você poder entender o que eu tô falando, galera. Aqui, ó, na galeria, você vai ter uma diferenciação. Personagens que podem chegar a SSS e personagens que só chegam até S. Personagens que só chegam até S, galera, são os personagens de classe B. Que são os personagens que a gente vai usar pra food. Ah, Skyman, meu, Ryu tá dando muito dano. Ryu tá muito bom. Outro personagem que tá muito bom. Quem tá muito bom? Galera, no começo você vai conseguir usar. Isso é natural. Só que depois você automaticamente vai ter que usar como food pra você poder upar os personagens que realmente vão ser utilizados no futuro. São personagens que você pode upar sem medo. Então daqui pra cima, galera, o que você pegar e upar vai chegar até a categoria de SS. Por exemplo, é até essa personagem aqui, ó. A Viper, galera, que a gente pega, chega à categoria de SS e ela tá uma personagem interessante, tá? Então, galera, você tem que notar que você vai ter que investir personagens daqui pra cima. O resto vai ser food. Ah, Skyman, os personagens de classe C. Tudo descartável pra você poder pegar novos personagens. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Porque aqui é pacote completo, galera, pra você sair daqui sem dúvida nenhuma. Mas se caso ficar alguma dúvida ainda, deixa no comentário que eu tento esclarecer pra vocês aí, beleza? A ideia é que não deixar dúvida nenhuma. Mas vamos lá. Na prática aqui, como é que funcionaria? Vamos lá. Parte de despertar. Primeiro tem um despertar rápido, que já te facilita assim mil vezes. Você pode simplesmente clicar aqui, ó, despertar rápido. E você vai despertar eles até este ponto aqui, ó. Que é o natural. Que é o normal. Então você pode apertar aqui sem medo de ser feita. Ah, Skyman, mas eu não quero passar daqui pra isso, tá? Lembrando que personagens de repetições assim, galera, não adianta aguardar, tá? Não adianta aguardar aqui duas Viper separadas. Elas não vão fazer nada. Não tem como ocupar outro personagem, tá? Eu vou guardar. Aqui já vou virar ela pra um nível superior, tá? Mas vamos lá pra gente poder entrar aqui, ó. Vamos despertar rápido aqui pra você ver. Tá vendo? Despertei rápido. Já me liberou vários personagens com uma categoria superior. Eu posso fazer novamente? Pode, galera. Você pode fazer novamente. Tá vendo aqui? Meu Ryu iria pra um nível superior. Essa outra personagem. Essa outra. Tá vendo aqui? Todos iriam pra um nível superior. Só que aqui fica meio que aleatório. Se você, como eu, gosta de escolher o personagem que você vai upar, faça no manual. Beleza? Eu recomendo. Até esse ponto aqui, você pode fazer em automático. Daqui pra lá, eu não sei, cara. Eu faria no manual. Até porque eu vou decidir qual personagem eu vou gastar. Qual personagem é melhor pra gastar agora. Entendeu? Mas, já dá pra ter uma noção. Você precisa upar os personagens, galera. Então, se eu fosse upar meu Demon Ryu, que já tá aqui mais forte, o que eu faria? Eu teria que usar um Blanca. Tá vendo? E aqui eu teria que usar outro personagem também, pra poder estar equipando. Sky, por que você não pode usar o Blanca? O que houve? É um personagem que não pode ser usado como Fudge? Não, galera. Aí vem outra dica pra vocês. Galera, tem que bloquear os personagens. Não dá esse mole, não. Por favor. Bloqueia os seus personagens. Tá aqui, ó. Depois do nome, é A+, Mad Ryu+, Você vem aqui, ó. Desativado. Travado. Travem os seus lutadores que você não quer perder. Recomendo travar todos os seus lutadores que podem chegar até SSS. Beleza? Dali pra lá, depois, você vai decidindo quem você vai descartar pra poder chegar num patamar mais elevado com os personagens que você realmente vai usar. Mas, a princípio, trava todo mundo. Que aí você não vai ter dor de cabeça de fim aqui, ó. Clicar no despertar e acabar jogando um personagem bom fora porque você simplesmente não bloqueou. Entendeu? Então, fica a dica pra vocês aí. Então, tem que bloquear os personagens, tá? A antivisão já mostrei pra vocês. Aqui, pra despertar rápido, já mostrei. E na parte de baixo, temos restaurar. Como é que funciona isso? E pra que serve restaurar? Quando você upa um personagem, por exemplo, eu tenho Ryu. Mas eu não quero mais utilizar o Ryu. Tá vendo que eu posso simplesmente restaurar o que eu gastei no Ryu. Como eu posso restaurar o que eu gastei nela aqui também. Tá vendo? Se eu escolher ela, eu posso resgatar também. Só que um de cada vez, tá? Eu vou resgatar porque eu não vou utilizar ela. Tá vendo aqui, ó. Posso simplesmente resgatar. Ela já some aqui do patamar. Sky, por que você não pode resgatar desses personagens? Tá vendo? O lutador, você não pode, pois foi travado. Então, você tem que destravar pra pegar o que você investiu de volta. Beleza? Mas aqui, ó, no Ryu. Se eu não quiser usar mais o Ryu, é só vir aqui e pegar de volta os recursos que eu utilizei. Galera, eu utilizei 40 mil. Refrigerantezinha aqui, ó. Fight Experience. Spirit, experiência, sei lá, caramba. Enfim, usei aqui 40 mil. Então, me ajuda muito a alpar os novos personagens que eu tenho. Então, eu posso simplesmente descartar o Ryu. E beleza, bola pra frente. O Ryu vai ser food pra mim. Show? Vamos fazer aqui pra vocês verem aqui. Não tenho medo de ser feliz, meu amigo. Não tenha medo de ser feliz. Você tem que fazer o que precisa ser feito, tá? Ó, a formação da arena pode ter mudado. Seja fazer, verificar, fazer ajustes? Sim. Tá vendo? Porque na defesa aqui, ó, eu tinha botado o Ryu. Só que não vou usar mais o Ryu. Tá vendo? Eu posso usar aqui uma outra personagem. Posso usar ela aqui, ó. Vai me dar 3 mil de HP, cara. Fiquei muito mais forte. Tá vendo aqui? Eu posso tirar também. E posso usar um outro personagem. Tô usando agora ele aqui, ó. E o Gilek, brabíssimo aqui, ó. Posso usar ele pra cá, ó. Vai me dar também muita coisa aí. Vou salvar com eles assim mesmo. Depois a gente conversa um pouquinho sobre combo, sobre formação. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Mas, basicamente, você já viu como é que você vai utilizar. Dispensar. Ó, os jogadores receberão grande quantidade de moedas de dispensar. Como é que você vai gastar isso? O que você faz aqui? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aí pra poder girar. Não, não tenho nada pra girar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. 10 coração. Não tem nem 10 coração pra girar. Enfim, galera. Todos os personagens classe C que você pegar, você simplesmente pode vir aqui, ó. Já fica a dica pra você não precisar ficar descartando. Por isso, não tem nenhum aqui. Ó, dispensa automática após o sorteio. Se eles não fossem realmente descartáveis, não haveria essa opção. Mas tem pra realmente você, quando já pegar, ele já descartar automaticamente. Por que, Sky? Quando você descarta, você ganha recursos. E onde você vai gastar esses recursos? Na loja. Tá vendo aqui, ó. Loja de dispensa. Por que que é importante, galera? Quando você vai dispensando, ó. Eu tô com 6.600. Você tem as opções de pegar aqui, ó. Coisas pra poder upar. Armas. Você tem aqui pra poder pegar personagens classe B. Não recomendo. E tem aqui fragmentos opcionais já restritos. Do personagem já específico. Não recomendo. Recomendo você guardar 18.000 pra pegar aqui mais um personagem grau A. O objetivo é focar nos grau A. Beleza? Grau B é food. Então, esquece aqui. Vem só no grau A e pega aí. Beleza? Retomar. Vamos lá. Aqui que ele fala de dois lutadores, né? Do mesmo nome. Despertados para a classe S. Ou mais. Você pode retornar o lutador. Tá? Por exemplo. Você upor dois personagens pra classe S. Não adianta, galera. Você não vai poder usar dois personagens no mesmo time. Então, você vai ter que pegar e automaticamente aí se livrar de um deles. E eu substituir um lutador aí do mesmo nome em Master ou Interno. Aqui seria Mestre ou Facção Infernal. Com pelo menos aí um SS mais 5 grade. Pode trocar por outro lutador. Beleza? Com a parte classe, galera. Muito importante também. Tá? Por quê? Vamos lá. Aqui eu falei da classe básica. Que é a classe geral. A classe geral. Agora vamos pra parte VIP, galera. Tô zoando. Não é VIP não. Mas vamos pra parte aqui importante. Temos a categoria aqui, ó. Mestre, galera. Nessa categoria, você só precisa do personagem. É o mesmo personagem repetido. Não adianta. Você não vai usar dos personagens. Então, é mais fácil você usar personagens desta categoria aqui, ó. Essas são muito boas. Mas vai ser muito difícil você conseguir upar. Beleza? Porque você precisa de repetições o tempo inteiro. Então, essa categoria. Se aqui, galera. Você precisa de 4 repetições do mesmo personagem. O resto é aleatório. Aqui você precisa de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, cara. Você precisa de um dobro. E eles são mais difíceis de conseguir. Mesma coisa aqui os personagens infernais. Tá vendo? Pra você deixar no topo aí, são oito personagens. Muita coisa, cara. Muita coisa. É difícil pra fazer. Então, recomendo você a princípio. Se você não vai botar cash, não vai... Galera, se você tá querendo aí jogar um pouco mais tranquilo. Recomendo personagens nestas categorias aqui. Nessas três categorias. Beleza? As outras aí são bem mais difíceis de conseguir. Beleza? Aqui, acredito eu que eu já expliquei essa parte toda da esquerda. Já expliquei a antivisão. Então, eu acredito que não tenha mais dúvida com relação a isso. E de resto aqui é você se organizar. Como que eu vou me organizar? Qual personagem que eu tenho que manter? Qual personagem que eu jogo fora? No próximo vídeo, eu vou estar explicando. Ou já vou ter explicado. Não sei em qual sequência que eu vou colocar. Mas vai ter um vídeo pra vocês, galera, ou antes ou depois desse aqui, falando sobre evolução de personagem. Nesse vídeo, eu vou estar explicando muita coisa relacionada à evolução. Que vai ajudar muito vocês aí a alcançarem rapidamente, galera, rapidamente, vários personagens com power muito alto. Como eu tenho aqui, ó. Vários personagens já, ó. Com 10k, 9 mil e pouco. Tudo aqui com 10k pra cima. Esse aqui também, 10k. Nem tô usando. Como é que você alcançou isso, cara? Eu vou falar pra vocês no próximo vídeo. Beleza? Então, tamo junto. Se você gostou, se você curtiu, se faltou alguma coisa aí que eu não comentei. Beleza? Até bati uma... Uma... Isso aqui é muito importante também. Essas metas aqui são muito importantes, tá, galera? Pra você bater. Faz até parte, né? Do vídeo. Por quê? Porque fala da parte de despertar. Tá vendo aqui, ó? Você tem lutadoras classe B. Ó, despertar 3 lutadoras classe B para A+. Se você despertar 3 lutadores classe B para A+, você vai ganhar esse aqui, ó. Receber esses pontos aqui. Se despertar 3 lutadores aí pra S, tá vendo? Classe B pra S e classe B pra S+, que seria o máximo. Você ganha todos esses diamantes aqui, cara. É muita coisa, tá vendo? É muito diamante. Não é fácil? Não em um pouco. Nem em um pouco fácil. Mas tá aqui pra gente poder fazer. E lutador classe A, tá vendo? Despertar para A+. Se eu conseguir mais um pouquinho aqui, eu acho que já consigo talvez até os 600 aqui, ó. Tá vendo? Bem bacana. E ganha bastante coisa aqui. Interessante. Show? E é isso aí, galera. Se você gostou, se curtiu, deixa o likezão. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo. Valeu!